Então meus inscritos e meus não inscritos, ou melhor né, inscritos e não inscritos do canal Segredos do Agreste Porque eu não posso dizer que o canal é meu né, na realidade o canal pertence ao Youtube Porque se o Youtube acha que deve deletar esse canal, ele deleta e eu nem vocês não podemos fazer nada Mas passo aqui pra vocês essas peças belíssimas E vou estar também aqui passando pra vocês os preços Aqui é Plus Moda Praia O conjunto, aqui tem um combo que vocês estão observando Mas fica assim, o kimono é 30 reais no varejo, 25 no atacado O biquíni é 40 no atacado e 45 no varejo E aqui é assim, se você pagar em dinheiro ou no Pix, você tem um desconto de 5 reais E se você quiser que faça entrega pelas excursões, também faz entrega pelas excursões Não faz entrega pelos correios, apenas pelas excursões Olha aqui o conjuntinho, biquíni, 40 reais, tipo sortinho No atacado e 45 aqui na loja, uma peça Tem também, ó, juvenil E para as magrinhas A loja aqui tem infinidade de cores Além do Plus, também tem essas peças, olha Cada peça linda e maravilhosa Cor de verão, não é minha gente? E os preços estão excelentes, olha 37 no atacado, 40 reais no varejo Vou passar aqui pra vocês O endereço e o número Pra que vocês possam estar aí, ó Tirando o print, dando zoom E fazendo o teu pedido Combinado? Dá uma pausa, um zoom e tira o print Pra que vocês possam estar aí fazendo aqui o pedido de vocês Dessas peças Para abastecer as lojas de vocês As lojas físicas As lojas online E vocês também podem vir aqui Pessoalmente e fazer aqui a compra de vocês Escolher as cores Do agrado de vocês Então, minha gente Não esqueçam de deixar um like De compartilhar E a você A você Que assiste nossos vídeos Que assista os vídeos desse canal Segredos do Agrest E não se inscreveu ainda Ajuda esse canal Se inscreva Compartilhe E não esqueça do like Que Deus abençoe a todos Que Deus abençoe os negócios de vocês E tudo dê certo em nossas vidas Até o próximo vídeo Se Deus assim permitir E não esqueçam de deixar o próximo vídeo E não esqueçam de deixar o próximo vídeo E não esqueçam de deixar o próximo vídeo E não esqueçam de deixar o próximo vídeo